Vai pra rua lá fazer essa transformação. E essa transformação acontece, você vê, e daí de novo vou falar um pouco do recorte que eu estou, que é o cristianismo e dentro do cristianismo catolicismo, mas você vê um Papa recentemente, que é uma das instituições mais antigas e num molde bastante hierárquico, vê um Papa e faz um documento recente e diz o seguinte, nós temos que ser contra o capitalismo, nós temos que lutar, o capitalismo tem gerado morte, nós precisamos nos colocar em marcha contra essa lógica desse sistema. Isso tem, para além de uma simbologia, tem uma ação prática concreta, porque destrava a pauta, destrava muitos assuntos que antes não eram discutidos, porque você, até algumas décadas atrás, recentemente, uma, duas décadas atrás, você falava pobre e era só dentro da academia, em grupos muito restritos. O grupo muito restrito, pois não, isso já está voltando à tona e já está voltando ao debate. Então, isso é um sinal concreto da falência de várias instituições, do corroer de um sistema e de uma tarefa política, política, que era nos colocarmos em marcha contra esse sistema. Então, isso é uma, é uma, é algo que é, é central, é central. Uma das, uma das coisas que eu acho ainda, então, fechando esse bloco, né, coloco, cairós, perco, política, e entrando um pouco aqui nas provocações, e nas colocações, tanto do Hugo, quanto do Daniel, já me aproveitando que estou com o microfone, né, porque o correto seria de escutar o pessoal, mas já faço aqui algumas considerações. Quando o Hugo fala do, do Deus único, enfim, que remete ao monoteísmo, eu acho que está bastante correto nesse sentido, por quê? O monoteísmo, ele tem um problema na, na história da sociedade, porque ele diz o seguinte, abaixo de Deus todos somos iguais. e a partir disso, como que ficam, então, as estruturas de poder que submetem outros? Uns submetem a outros. Então, isso aqui é um, é um, é um elemento central. A partir desse elemento, acho que a gente coloca como um dos elementos desse campo anticapitalista que quer superar os problemas reais do povo, né. Então, por quê? Porque ele traz um conceito, não clássico, mas traz um conceito de igualdade. A gente pode discutir que tipo de igualdade é essa. A crítica marxista, eu sempre digo o seguinte, quando há uma crítica marxista à igreja, eu acho que ela está correta, e a igreja revida isso fazendo o papel dela, mas ambos estão no campo do opressor, não estão no campo do oprimido. Então, briga-se no campo do opressor, e aqui no campo do oprimido, se caminha muito. Acho que é uma, né, às vezes a gente tem alguns debates, mas na prática a gente está caminhando muito. Lá, se briga muito teoricamente, enfim, e aqui na prática a gente caminha muito. Então, acho que isso serve como um elemento também de formulação do nosso campo. Eu acho que o sincretismo religioso que o Daniel colocou, ele é fantástico, porque dessa pluralidade que é necessária e que é característica do Brasil e dos povos latino-americanos, que eu entendo, acho que é importante. E quando o Daniel faz a provocação, religião a partir de que ponto de vista ou a partir de que, de qual cribo? Eu acho que a religião, ela tem que ser a partir desse campo nosso. Um campo anti-sistêmico, anti-capitalista, anti-imperialista, e um campo que privilegie ou coloque em primeiro lugar a vida humana. Se a gente conseguir fazer esses, conseguir aglutinar as pessoas em prol dessas ideias, com essas premissas, eu acho que a gente tem uma religião revolucionária. É isso. Agradeço o que é isso. Eu estava pensando aqui que nós vamos ter que fazer um evento de filosofia semanalmente para que chova, não é? Porque se vocês recordam, há 15 dias, era uma quinta-feira, o mundo desabou em São Maior do Campo, ficou sem luz em Parque do Campos, depois o palestrante ficou por mais de 30 minutos falando no escuro, aos pés, não é? Porque não tinha mais o microfone, depois volta a luz, hoje também já caiu a chuvinha, então é provável que a gente já pensa no próximo Colóquio, na semana que vem, para garantir que a terra fique um. Eu quero garantir, é, talvez possa ser até, quero agradecer o Hugo, o Daniel, o convidado Daniel, para atacar, pelas provocações iniciais, e agora a ideia é que a gente possa fazer a eles as nossas questões, talvez objeções, e, de novo, já para o que eu estou com o microfone, eu vou fazer uma pergunta baseada em uma experiência muito ligada à questão religiosa, ou ao universo religioso, ao qual se liga a instituição, que é a Igreja Metodista. Ela, no seu último concílio geral, se declarou não ecumênica. A Igreja Metodista, que desde muito tempo, sempre esteve ligada ao ecumenismo, tendo seus bispos e muitos representantes envolvidos com as questões ecumênicas, e justamente por isso ligados também às questões políticas deste país, essa Igreja, então, ela deixa de se pronunciar, de se reconhecer, ou de reconhecer por parte da sua fé, o ecumenismo. E aí, quando vocês diziam, eu fiquei me perguntando, em particular, o Daniel, o nosso convidado, se a luta contra o capitalismo, ou a luta em benefício da vida, é o nosso ecumenismo contemporâneo. se é este o elemento que poderia hoje unir as diferentes experiências de fé. E se teria sido isso também, ou seja, um distanciamento da vida, um distanciar da luta pelas questões mais fundamentais da vida, um certo recrudescimento do ecumenismo, talvez nas duas últimas décadas. Então, para retomar a pergunta, primeiro, se a luta contra o capitalismo, ou a luta em benefício da vida, é o nosso novo ecumenismo, a possibilidade de uma vivência ecumênica, para o mundo contemporâneo. Bom, nós estamos no microfone aqui, se alguém quiser fazer pergunta, mas nós não estamos em tantos, a chuva parou, se você falar um pouquinho mais alto, ou se levantar, talvez, nós conseguiremos ouvir bem a sua pergunta, tá bom? Enquanto o pessoal formulei as minhas perguntas, eu acho que sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, isso tem muito a ver com o que o Daniel colocou, qual é a partir da nossa prática, qual é a religião e a concepção que nós fazemos de Deus e do próximo. Eu acho que sim. Agora, eu acho que esse recrudescimento das religiões, ou algum enrijecimento dogmático, ele se dá porque, e a gente precisa fazer uma análise no seguinte sentido, você tem um sistema hegemônico que, a todo momento, quer acumular e reter capital, a fundação das religiões não é essa, entretanto, se transformar em instituições e disputa um espaço de poder. E daí, acabou que se perde no meio da luta, né? Porque a estrutura dele não é pra isso, ele tem que fazer isso, pra poder sobreviver enquanto instituição. Então, isso justifica, né, algumas formulações teológicas, isso se justifica, isso que não é que se justifica, mas, a partir daí, se acontece esse tipo de situação. E daí, você tem algumas, algumas religiões, algumas denominações, que estão num período ainda de tentar se encontrar nessa mudança de época em que todas essas instituições estão em crise. E daí, você tem algumas que avançam um pouco mais e outras que retrocedem um pouco mais. E daí, eu, eu sou de um, da igreja católica, sou membro de um negócio chamado Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que organiza todos aqueles que não são padres, freiras, bispos, que são os leigos. Até para nós leigos, se você ver a conjuntura da igreja há três, quatro anos atrás, é totalmente diferente da conjuntura que se coloca agora. A de agora é muito mais cairosa, mais um tempo de qualidade, influenciado. E eu tenho certeza que a metodista, enfim, outras denominações, vão se aglutinar nesse campo que a gente fala que é o ecumenismo na prática. Eu acho que isso é inevitável, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão da luta pela vida e, às vezes, a gente tem que ter aquela paciência revolucionária para que a gente consiga esperar o tempo adequado para essa aglutinação. É isso. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Jesus. Bom, gente pode falar de Jesus, né? Fé em teologia e pode ter reações dessa natureza. É o xalã, coisas assim. Vamos pela, vamos dar preferência às mulheres e depois àqueles que se declaram homens. Lourdes, por favor. Não, você não é, você não é, você não é, você não é, para onde? Lourdes, por favor, fale alto, vai para todos os escutores, por gentileza. Minha Bíblia é a seguinte, pela história, nós estudando a história sabemos que a religião ou a religiosidade auxiliou muito o crescimento do capitalismo em um certo período. Então, agora, esse movimento tenta resgatar de alguma forma o poder da religiosidade novamente, mas a favor do povo. Essa é a maneira como eu estou entendendo. Mas como os formadores de ideia, os pensadores são em um número muito pequeno e nós estamos num outro tempo, onde a mídia ela é o novo formador de ideias. Como a religião ou as religiões vão conseguir influenciar de alguma maneira o povo que não tem pensamento em filosofia. Porque o convencimento da religiosidade é pela fé e pelas crenças. Como, de que maneira nós vamos falar novamente de alguma coisa que se mistura com a religião? De que maneira esse movimento pode auxiliar o povo de alguma maneira? Por que brincar? Por favor. Já que o tema é sobre política na América Latina e política na América Latina e se trata de, da religião no caso religião cristã que é predominante na América Latina e evitando entrar em nomes nacionais o discurso foi praticamente usado em palavras como vida, povo, revolução, política, mas eu não consigo entender aonde a religião cristã consegue se enquadrar dentro do movimento político da América Latina. Por que? Na história do pensamento cristão desde o cristianismo primitivo desde o cristianismo patrístico desde a escolástica ou do renascimento do cristianismo que a gente tem na era moderna. Eu não consigo imaginar o cristianismo que se enquadra dentro da política e para ser mais preciso eu entendi uma passagem que está em João 19 e 36 onde Jesus conta em frente de Pilafos Jesus fala assim qual é o seu reino? E Cristo fala que o meu reino é desse mundo Ele deixa bem claro nesse Cristo o não-envolvimento do cristianismo na religião a política perdão É que eu não consigo entender aonde que o seu reino se encaixa dentro das revolucionistas marxistas movimentos sociais no nome política eu não consigo entender isso Ok, obrigado meu jovem Alguém mais tinha levantado a mão Vamos ouvir as mulheres Por favor Não, e até você falou de um conceito novo dessas religiões que estão no Brasil Quem já convive ou por exemplo está dando aula em zonas periféricas a gente dedica muita participação em novas igrejas principalmente evangélicas nessas zonas Só que a ideia que essas igrejas passam é justamente de vender o capitalismo e não de ir contra o capitalismo Como elas associam a vida de quem principalmente do jovem que está indo para a igreja é dessa ligação capitalista Aqui nessa igreja e até os anos meios de comunicação como ela falou muito bem para inserir ele nesse mundo que não pertence porque a igreja ela funciona como uma visão de ele que pertence a algo porque esse jovem da periferia não é tocado para o Estado Uma coisa eu concordo esse jovem oprimido ele não se sente um cidadão ele não faz parte desse meio político e a religião ela vende através dessa ideia capitalista que ele pode fazer parte desse meio mas ela também vende uma ideia capitalista também vende uma ideia de morte ele vai ter que sacrificar a vida inteira para ele chegar naquele ideal que ele não está hoje contra isso e contra a partida isso e eu concordo também que o Brasil virou a esposa para a América Latina a gente não vive ao contrário dos outros países uma visão política completamente diferente e religiosa do que os outros países justamente por essa ideia de show business religioso e capitalista que está tendo no Brasil mais uma questão dá para fazer e já respondi logo vamos lá meu jovem foi mencionado durante a palestra que a religião e a política ambas se encontram no bom momento no caso da religião pode uma religião a sozinha bênçãos espirituais com prosperidade material ela não deixa de exercer o seu papel que é o de religar e a Deus obrigado problema problema de vocês problema de vocês o que você tem o Robson o Robson o Robson o Robson bom o Robson o Robson o Robson o Robson porque a gente sabe que a dele vai ser cumprida e complicada Bom, vamos fazer um comentário geral das questões, e aí qualquer coisa vocês, se quiserem saber mais, voltem para o Daniel e para os Daniels. Lourdes, quando você fala que a gente percebe que há muito tempo a religião ajuda justamente, inclusive até na fundação do capitalismo, eu diria, e fortificando o mercantilismo e depois a fundação do capitalismo, e hoje a gente percebe isso muito com a teologia da prosperidade, por exemplo. Quem não conhece, nessa complexidade de todas as religiões, numa mesma religião, por exemplo, que é o cristianismo, você percebe várias teologias, que são teorias diferentes de como se vê a religião e como se concebe a relação consagrada. A teologia da prosperidade, que é o que invasa muitas dessas igrejas neopentecostais, que vem depois do pentecostalismo, portanto, essa teologia da prosperidade, ela diz basicamente que aquele mais agraciado é aquele que mais possui bens materiais. Então, se você ainda não possui muitos bens materiais, é porque Deus ainda não te deu a graça e, portanto, você tem que doar o máximo para que Deus te dê o máximo. É mais ou menos essa lógica. E aí, voltando na questão da Luz, ao mesmo tempo, como eu disse aqui, você percebe que essa história que a gente vê como hegemônica, o conceito de hegemonia, que eu acho que é central, Ernesto Laclau, com ele, ele desenvolve bastante essa coisa do conceito de hegemonia na política, que não é a maioria, como bem disse o Daniel, mas aquilo que se sobrepõe e que fica mais visível que os outros, aquele que se sobrepõe aos outros conceitos. Talvez a concepção de religião sobreposta ou hegemônica que a gente tem é essa. No entanto, desde a fundação, no ato dos apóstolos, por exemplo, Thiago, você vê lá que para fazer parte da comunidade, você tem que doar tudo. Você doa tudo e tudo que tem na comunidade em comum de todos. E aí, talvez, algumas ligações com teorias socialistas, mas não tem nada a ver com o marxismo, porque o marxismo vem bem depois. Agora que existem muitos cristãos que atuam na esquerda porque, de alguma forma, eles viram no marxismo uma atualização do que disse Jesus, ou do que as comunidades cristãs primitivas promoveram, é por aí que vão, inclusive, a minha história, a aproximação do cristianismo com teorias socialistas do século XXI. Agora, você vê, por exemplo, o Francisco de Assis, que eu disse, ele é uma outra lógica, não é uma lógica subestrutural, não é mercantilista, ele é contra toda a ganância e toda a riqueza que já havia na igreja naquele período, na igreja da cristandade. Ele se opõe a isso, inclusive, foi quase que excomungado pelo Papa, só depois de duas ou três audiências, se não me engano, que ele conseguiu a aprovação do Papa para fundar a igrejinha dele lá no...